E o espetáculo de nível para ser pensado no momento atual, que se fala tanto da diversidade brasileira, internacional, por que não? O espetáculo está bombando ali na Vieira Soto, Casa de Cultura, Laura Alvim. E a nossa querida colega de programa, Cida Moraes, está estrelando essa peça tão contundente, tão importante. Uma Janela para Dentro. Estivemos lá cá, claro. Sextos e sábados e domingos tem espetáculo. Eles falam sobre isso. Uma Janela para Dentro. Texto Vitor Ribeiro de Lima. Adaptação Leandro Nicolau, Vitor Grimoni e Valdeci de Oliveira. Direção Vitor Grimoni. Uma peça para ser pensada. Sou uma homofobia. O amor. O amor sem limites. O amor de homem para homem, mulher para mulher, homem para mulher. Todas as formas de amor. Vem assistir no teatro, Casa de Cultura, Laura Alvim, bem aqui na Vieira Soto. São vários horários, só fim de semana. Fiquei maravilhoso aquilo que eu falei. Eu vivi tudo aquilo. Aqueles personagens ali eu conhecia. Psicóloga, preconceito de pai e mãe. Tudo aquilo eu passei na infância. Porque imagine você. Minha mãe evangélica, família evangélica, pai militar. Eu tenho um filho que não é nem gay. Eu nunca fui um gay. Eu era além do gay. Eu era uma transexual. Porque eu nunca gostei de terno e gravata. Não gostei de barba e bigode. Eu era uma criança que gostava de coisas femininas. Gostava de brincar com garotas. Gostava de... As minhas brincadeiras, meu comportamento sempre foi muito feminino. Isso é uma peça que mexe com o psiquê da gente e mexe com a coisa social. E é muito importante que essa peça seja viralizada. Para ter uma nova forma de se encarar o gay que é um ser humano normal. A nossa colega Cida Moraes do Gente Carioca estreia hoje. Também reestreia hoje na Janela Para Dentro. Um personagem que é um psicóloga. Nada próprio, olha só. Estamos num divã sentados. Mexeu muito com você, Cida? Ah, mexeu. É a terceira temporada. Aqui na Casa de Cultura, Laura Alvim. Mexeu e mexe, né? Porque você trabalha... É um tema muito... Muito sério, né? Uma janela para dentro. É um tema muito sério. E quem vir assistir esse espetáculo tem que vir com o coração e com a emoção aberta. Porque é um espetáculo que fala de amor. Fala de... Da hipocrisia da sociedade também, né? E o momento que a gente está vivendo é um momento meio hipócrita. Meio não, totalmente hipócrita. Onde, às vezes, você diz uma coisa que você não está pensando. Porque é corretamente... Que é mais correto politicamente, né? Então, é um espetáculo complicado. A homofobia, você acha que está crescendo? Porque está velada ou está crescendo? Eu acho que está velado. Ninguém hoje, numa roda, quer ser do contra e levantar bandeira de alguma coisa. Não é só de homofobia, de qualquer tipo de preconceito. E eu reputo como uma pessoa homofóbica, uma pessoa sem cultura, sem estudo e sem coração também, né? Porque ninguém escolhe ser gay, ninguém escolhe de quem vai amar. Porque amor não tem fronteira. Você teve várias experiências em vários espetáculos, shows, como apresentadora. Você teve algum preconceito? Por exemplo, você vem do Big Brother. Isso é um preconceito, você acha? É. Certo, as pessoas? É. É um preconceito. Claro que tem... Tem cura? Sim, claro. Tem que medicar. Tem que medicar. É isso. Só isso. Rodrigo, o que é isso? O que é isso, Rodrigo? Você tira isso daqui? Peruca é essa? Essa não é essa. Cadê meu marido? Cadê meu homem? Cadê meu macho? Hein? Essa aqui sou eu de verdade. Ah, essa é você. Essa é você, é? Essa é você. Eu devo estar ficando maluca, eu devo estar ficando doida. Ai, eu não sei disso. Ai, que nojo! Sai! Sai daqui, sua bicha! Sai daqui! Vai embora da gente. Vai embora! Vai embora daqui! Vai! Vai embora! Mas a gente vai desmistificando isso, transformando isso, porque, gente, é uma realidade, o Big Brother existe e ponto final, é o programa mais conhecido na TV, enfim, é um programa onde tem os maiores patrocinadores, então, tanto existe, tanto dá certo, que tem o BBB 20, que está chegando aí. Como você foi comentarista do Big Brother, estou sabendo, no G1, não é isso? Essa semana houve uma rebordosa, né? Eu estava lendo hoje, parece que alguém vai ser expulso por um motivo de uma briga, já foi. É o final, é o limite da violência, é o limite de um não aguentar mais o outro. Você acha que elas eram amigas? Como é que vira isso, de repente? Não, é, isso aí é uma... Você estar confinado é uma coisa onde as emoções, elas transpiram e viram emoções e viram ações, porque as emoções viram ações. Se você está confinado num lugar e você não tem pra onde correr, você tem que conviver com uma pessoa, é complicado, você ama demais, você odeia demais, tudo é em demasia. Então, o Big Brother, nesse ponto, ele acelera as suas emoções. E, infelizmente, o episódio de ontem foi uma situação desagradável, mas, no contexto, eu sou obrigada a dizer o seguinte, no contexto que houve, as duas estavam bêbadas, mas ela teve a oportunidade de não agredir a menina, ela não agrediu, ela empurrou. Mas, eu não sei como é que seria feito isso se não fosse dessa maneira, porque vai que eles não expulsam a menina, a menina fica lá, eu não sei, eu não posso julgar uma atitude da direção do programa, mesmo porque você assina um contrato onde qualquer tipo de agressão você é expulso. Então, se eles acharam que era uma agressão, fazer o quê, né? Uma janela para dentro, é bom para os jovens, para as pessoas mais velhas, para que idade você acha que atinge? Olha, eu acho que hoje, com a internet, atinge a todo mundo. E, por um lado, a internet facilitou muito a comunicação entre as pessoas, facilitou uma série de coisas. Eu acho que, hoje, um garoto de 11, 12 anos, já está muito esperto. Embora o nosso espetáculo seja a partir de 16 anos, que a gente tenha uma consciência, porque é um assunto que é muito sério, se não for bem explicado, ele pode causar alguma dúvida. E a gente quer que todo mundo entenda que o amor não tem fronteiras. É isso, gente. O amor não tem sexo. O amor é um amor. Não tem o que discutir. Agora, existem problemas dentro dos amores que cada um vive, onde a gente vai conversar com vocês e contar para vocês nesse espetáculo. Eu acho que quem puder vir ao espetáculo venha, venha com o coração aberto, venha para ver um espetáculo de emoção, venha para se emocionar, porque é um... não sei, é um... É fantástico. Eu gosto muito de fazer esse personagem. Eu faço a Andréia, uma psicóloga. Só tem um detalhe. Ela é homofóbica. Então, esse detalhe dá uma conotação no espetáculo que vocês vão ter que assistir. Pois é. Quem quiser assistir esse espetáculo na Laura Alvim, está em cartaz até data, hora e local. Você vai me dizer daqui a pouco. E pode, no final do debate, fotografar com a Cida Moraes ao vivo. Não é isso, Cida? Com certeza. Esse espetáculo tem uma abordagem muito legal. No final, a produção, o Marcos e junto com o Leandro, eles colocam esse tema para ser debatido. Não é para ser debatido o espetáculo em si, mas o tema que a gente vai abordar nessa peça. Então, eu acredito que legal depois você colocar para fora o que você achou, como é que você se sentiu vendo o espetáculo. Isso que a gente quer do público. A gente quer que o público pense, reflita. Saia daqui pensando, puxa, aquele fotógrafo, aquele personagem, puxa, aquele artista plástico, puxa, aquela psicóloga, puxa, aquele esportista. Enfim, é para você pensar mesmo. O espetáculo está aqui na Casa de Cultura Laura Alvim, do dia 12 de abril ao dia 5 de maio, sexta e sábado às 20 horas e domingo às 19. Gente, mamão com açúcar. Vai à praia, toma um banho, almoça e vem aqui conversar com a gente, ouvir a gente e testemunhar esse espetáculo que ele está bombando. É isso aí. Imperdível. Eu assino embaixo. Está esperando o quê? Pega a namorada, o namorado, os namorados, o que for, vem assistir o espetáculo. Uma janela para dentro. É imperdível. É imperdível. Fernando Resc, sempre levando coisas boas na sua casa. Muito boa. Eu recomendo realmente para todos que têm um parente, que todo mundo tem alguma definição sobre o homossexualismo na família ou entre os amigos. Eu acho que é muito bom para você parar para refletir sobre a atual conjuntura que a gente está vivendo. Então, eu já nasci assim, eu tenho horror quando fala opção. Não existe opção. A gente nasce assim. Entendeu? Então, eu vi a peça, eu me vi ali no palco, em algum personagem, principalmente do menino que se suicida, porque eu tive muita depressão na infância devido ao preconceito, não só familiar, como na escola, vizinhos. Era um preconceito geral, era uma pessoa perdida, sem nenhum amparo. Então, essa peça é muito bom que as pessoas venham assistir, porque para fazer uma conscientização do que é o mundo gay, o que o gay passa. Leandro, está tudo pronto para a estreia? Está, está ficando. Está quase pronto. Então, a sua participação no espetáculo? Eu sou ator e produtor também executivo. Essa hora é o friozinho na barriga que dá? Muito, muito, muito. Quase infartando, mas vai dar tudo certo e nossa terceira temporada, em breve, quarta, quinta, sexta e vamos embora. Isso é o que exatamente? Isso é a escultura final da peça, é uma surpresa isso. Essa é a grande surpresa do espetáculo. Como você acha da diferença do Parque das Ruínas em relação ao Lauro Alvim? Espaço. Ah, é muito, muito maior. A expectativa é muito maior de público, de tudo. Mas eu acredito que a gente lote a Casa de Cultura. Todo mundo deveria olhar para dentro da sua janela? Para dentro e para fora, é claro, sempre, sempre. Obrigado, boa estreia. De nada, obrigado. Mau hálito. Jurem! Essas coisas acontecem? Sim. Cadê a obra? Vitor Grimonde, perguntar a você um pouquinho, tudo bom? Tudo bem, como é que você está? E a expectativa? Ah, grande sempre, é uma peça muito pertinente, é uma peça que tem uma pegada social muito forte e é sempre importante, ainda mais esse quarteirão aqui de Ipanema, que é um quarteirão muito movimentado culturalmente, que é uma coisa que a gente está precisando no Rio de Janeiro, movimentação de cultura e arte. Então, uma estreia é sempre uma grande expectativa, ainda mais nos momentos atuais. Essa janela para dentro, todo mundo deveria olhar para si? Todo mundo. Para fora e para dentro? Para fora e para dentro. A gente tem que aprender um pouco a deixar as janelas e portas abertas para criar um pouco essa comunicação com o mundo exterior, com o mundo interior também, é muito importante a gente saber se olhar, se entender melhor. E essa peça fala um pouco sobre isso, sobre o diálogo com o eu próprio, com o mesmo e o diálogo com o outro. Então, se a gente se fecha para o mundo, se fecha para si próprio, busca esse não entendimento, a gente vira essa casca, esse ser humano sem comunicação nenhuma. E quanto mais a gente consegue se abrir para o mundo e conseguir se identificar melhor como ser humano, melhor a gente vive, não é? Parabéns, sucesso para a estreia. Para todos nós, merda, para a gente. Maravilhosa. A peça é um divisor de águas na questão do comportamento humano e do comportamento atual aqui no Brasil, que fala de um divisor de águas em relação ao respeito ao ser humano. Porque o gay, antes de ser gay, é um ser humano. Fala sobre direitos civis, direitos humanos e direito à escolha de sexo. Muito boa a peça, muito interessante, importante, essa questão do preconceito. Eles abordaram bastante coisa, principalmente o suicídio, que é o ápice do preconceito. A gente fala muito dos gays que morrem, eu estou vendo muitas mulheres morrendo atualmente mais do que os gays. Todo dia eu vejo uma notícia, a não ser que eles escondam, né? Mas todo dia eu vejo notícias que mulheres estão morrendo porque os homens maridos não estão aguentando a liberdade dela. A mulher não precisa mais de homem para sobreviver, entendeu? Isso, meu amor, mata o homem, o machista. Ele morre quando vê uma mulher empoderada, poderosa, superior a ele. Se ganhar mais do que ele, entendeu? Isso tudo é muito forte. Nesse lugar aprazível, aqui na Casa de Cultura Laura Alvim, vamos encontrar um dos participantes do espetáculo, estreia hoje, justamente hoje. Gente que a Aroca sempre chegando na hora certa, antes de todos. Estamos montando o cenário. Vimos até incomodar um pouquinho, né, Valdeci de Oliveira? Valdeci, o que você tem a ver com esse espetáculo? Bem, esse espetáculo toca realmente as pessoas, né? É a terceira temporada, a gente já passou pelo Calustre, depois lá no Parque das Ruínas e agora a gente está aqui na terceira temporada na Casa de Cultura Laura Alvim. Esse espetáculo, quando o Leandro me chamou para adaptar junto, né, seria um monólogo só para ele. Ele falou assim, Valdeci, vamos montar esse espetáculo? Quando eu li o texto, eu falei assim, nossa, é forte, é um tema atual que mexe com reflexão, com social, eu vou fazer. É tudo diferente do que eu já fiz, né? Eu fiz muito teatro infantil, coisas para jovem, algumas participações em TV, cinemas, eu falei assim, esse é diferente, esse é um drama, é um exercício para mim quanto ator também. E ele me chamou, a gente adaptou para duas pessoas e depois a gente sentiu a necessidade de mais um ator, três homens. Na sequência, falamos assim, por que não uma mulher? Foi onde surgiu o convite para a Sida, né? E eu faço um fotógrafo, que ele, coitado, ele está cansado de sair toda noite em busca de um relacionamento duradouro e hoje em dia, você sabe como é que é, né? Ele sempre leva o toco, ele sempre fica apaixonado pelas pessoas e não é correspondido. No dia seguinte, foi mais uma ficada, mais um lance. E ele está sempre em busca do amor perfeito. E você está sempre em busca do amor perfeito, Valdeci? Não, eu estou bem. Eu estou bem comigo, estou trabalhando muito, quase não tenho tempo para nada, mas... Essa janela para dentro, dá tempo? Essa vista de olhar para dentro de si? Vou te falar que hoje em dia nem tem dado tempo, é, 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 eu tenho emendado uma coisa na outra, uma coisa na outra, minha família tem reclamado bastante também pela falta de tempo, mas assim, é um espetáculo que está me satisfazendo dessa forma. De tocar o público, de fazer o público pensar que... que o amor, que o respeitar o próximo é o mais importante. Você está ouvindo uma temporada de sucesso no Parque das Ruínas, agora aqui bem no centro de Ipanema. Teve alguma mudança de texto, de elenco? É, de elenco teve um rapaz, né? Que faz o esportista, que ele foi substituído porque ele não poderia mais fazer. A gente tem uma nova pessoa fazendo o espetáculo, essa participação. E de texto sempre tem algum ajuste, né? Uma surpresa, uma cena que se cria ali para uma personagem, para outro. É um espetáculo que ele está sempre em construção. Bom, no final dessa peça, a gente faz, costuma fazer, né? A gente fez na última temporada um debate e a gente resolveu incorporar esse debate para essa temporada aqui também. E nesse debate vão surgindo ideias, pessoas que se manifestam falando de problemas, de questões que tem na família ou situações que já passaram, que vivenciaram, ou dificuldade para enfrentar certa situação. E a gente vai pegando umas ideias, vai pegando aqui, incorporando ali e resolvemos também incorporar esse bate-papo no final do espetáculo. Importante. Data, hora e local? Sextas, sábados, aqui na Casa de Cultura Laura Alvinha, às 20 horas e domingo, às 19 horas. Aqui, de frente para a praia, você pode vir à praia, depois vir e emendar direto no teatro. É imperdível. Já assisti na primeira montagem, venho assistir à segunda montagem. Fernando Resch, que é para o Gente Carioca. Ana Juan Vilhena, você criou toda essa luz do espetáculo? Sim, eu, com o Vitor, o diretor e o Romiro, que é meu mestre de iluminação, está ajudando também nessa temporada. Você mete a mão na massa mesmo? Tem que ser, né? Tem que ser. Teatro, assim, todo mundo trabalhando, fazendo tudo. As luzes são penduradas nas gambiarras? Como é que são? Sim, a gente faz as instalações, especialmente da janela, que tem um efeito especial. Então a gente está preparando isso. Aí a gente pendura os refletores, afina eles, que é colocar na posição, depois grava a luz. Durante o espetáculo é só operar, acender e apagar, de acordo com as cenas. São os efeitos? Isso, cada cena tem uma luz específica. Você só entra no dia da estreia? É se na marra, né? Não, a gente grava tudo antes. A gente monta tudo no dia da montagem, aí depois a gente grava a luz toda do espetáculo. No dia é o mais fácil, porque é só operar. Então o nosso trabalho é antes, durante e depois da peça. Sucesso. Muito obrigada. Maravilha, maravilha. A mensagem é maravilhosa. E ainda mais com a Cida em cena. A minha psicóloga, a nova fase da Cida. A psicóloga. Vou convidá-la para ir lá de novo no Papai Noel, agora como psicóloga. Maravilhosa. Eu fiz o meu depoimento, que eu acabei de fazer 90 anos e fiquei muito emocionada de ver a abertura de hoje. Porque eu venho de uma geração completamente preconceituosa. Conseguimos vencer as barreiras. Meu filho era gay. E é mais ou menos a história do meu filho. Essa peça parece que eu fiz para o meu filho. E me emocionou sobremaneira. Então, gente, adorei a peça. Venham assistir aqui no Laura Alvim. O elenco maravilhoso, a história é maravilhosa. Eu tenho certeza que você poderá se identificar com algum personagem. Você poderá ser homofóbica. Ou ter um filho que passou por isso. Vai aprender a ensinar a sua neta a não tratar o seu neto se for gay dessa maneira agressiva. E é isso que eu tenho para falar. Estou muito feliz. Adorei ter vindo. E venham todos, tá? Beijos. Só com essas cenas, essa pitadinha de sal que a gente deu para vocês, dá vontade de ver o espetáculo. Vemos aqui, em primeira mão, a única televisão que chegou na frente, o único programa. Vem assistir. Você não vai se arrepender. Percebeu bem.